Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes da gente começar, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, pois através da sua inscrição que você vai ficar sabendo das novidades. Além disso, não esquecer de sempre a cada videoaula que você assistir, deixar o seu gostei e também deixar o seu comentário, caso se identifique com um problema ou falar o que você gostou, é sempre bom a gente ter esse retorno. E para quem quiser depois baixar os códigos fontes, todos eles vão estar disponíveis no meu GitHub que vai estar na descrição do vídeo. E deixo meu agradecimento ao Renato Gomes, pois graças a ele que está sendo possível realizar essa aula através do patrocínio que ele realizou para o canal. Beleza, qual o problema que o Renato encontrou? Há muito tempo atrás, eu gravei uma aula onde eu expliquei o uso do Jasper Soft, onde eu ensinei vocês a desenhar relatórios. Aqui, por exemplo, está o relatório de estados. Então, a gente tinha uma imagem, uma foto que era o banner, o banner.jpg, está aqui o banner. Então, a gente carregava a foto. O problema que o Renato passou e creio que a grande maioria vai passar, é que quando eu fiz o relatório, eu usei caminho estático. Ou seja, eu peguei a partir da raiz. O problema é que dependendo do que acontecer e aonde você implantar o sistema, ah, hospedei o sistema. Não vai ter C2. Desenvolvimento igual está aqui. Então, se você mudar o diretório, se você hospedar em outro sistema operacional, ou seja, vai dar problema. Na verdade, esse caminho aqui da direita, na verdade esse daqui, esse aqui sempre acaba sendo, é o padrão. Daqui para a esquerda, na verdade mais ou menos da esquerda para cá, isso aqui pode variar um pouco. Então, é essa variação que pode nos trazer problemas. Então, ele me procurou se tinha como melhorar isso. Eu falei para ele, tem sim. O que dá para ser feito? O que dá para ser feito, dá para a gente, no caso, estar descobrindo o caminho em tempo real. E aí, eu passo esse caminho em tempo real para a geração do relatório. Beleza. Como que eu vou fazer isso? Então, aqui no nosso projeto, eu vou pegar o estado BIM. No estado BIM, nós... é... deixa eu ver se ele tem o botão imprimir. Não, não tem. O outro é o produto BIM. Então, a gente vai ter que usar o relatório de produto mesmo. Deixa eu ver aqui. É aqui. É o produto BIM que tem o relatório, o imprimir relatório. Então, a gente vai ter que usar esse daqui. Então, deixa eu até alterar aqui. Ele estava com um errinho. Deixa eu copiar aqui o caminho do banner. Eu vou copiar aqui. Até o meu estava desatualizado. Quando eu gravei, olha... Olha, está desatualizado. Deixa eu atualizar aqui para ele achar a foto. Deixa eu atualizar aqui. Então, estava... aí. Atualizar. Beleza. Recompilar ele aqui. De boa. Opa. Vamos recompilar ele. Tá. Vamos fazer o seguinte. Qual que vai ser a minha ideia? Quando eu apertar o botão imprimir, eu vou ter que pegar o caminho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar o caminho para esse relatório. Quando a gente fez o relatório, eu expliquei para vocês o GetRealPet. O GetRealPet servia para nós, para nós pegarmos o caminho da onde estão os relatórios. Então, se você pegar aqui, olha... O que aconteceu? Esse GetRealPet, ele descobria para nós esse caminho aqui, olha... Ele chegava até o webapp. Aqui, ele descobria o caminho, então... Do barra reports, barra produto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso também usar o faces.getRealPet para descobrir o caminho da foto. Assim como nós fizemos para descobrir o caminho do relatório. Então, é isso que eu vou fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... O que eu vou fazer aqui, então? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descobrir o caminho da foto. Então, eu vou vir aqui, vou criar... String, caminho do banner. Faces, faces, GetRealPet. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui o caminho da foto a partir do webapp. Então, a partir do webapp, ele está dentro de resources, images, banner. Então, eu vou escrever, barra, resources, barra, images, barra, banner.jpg. Tá, eu vou rodar aqui o debug, só para a gente ver se ele está realmente descobrindo o caminho mesmo. Então, deixa eu rodar aqui o debug. Vamos rodar no modo debug, esperar ele iniciar aqui. Então, ele vai pegar o verdadeiro caminho da imagem, independente de onde ele estiver. Então, se você copiar o projeto para Linux, copiar para o D2 ponto, copiar para outra pasta, ele vai descobrir o caminho da foto em relação ao projeto. E aí, ele pega o caminho a partir da raiz. Opa, acabei digitando caminha, depois eu troco aqui para caminho. Então, esse caminho do banner, qual que vai ser a segunda parte? A segunda parte, eu vou ter que bolar uma forma de pegar esse caminho aqui e passar para o nosso relatório. Tá, então é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, eu vou ter que passar ele para o nosso relatório, esse caminho. Ele abriu aqui, deixa eu rodar o projeto aqui, só para a gente ver. Deixa eu rodar aqui. Vou entrar no cadastro de produtos. Ah, ele não está sendo chamado a partir do menu, deixa eu rodar na mão então, né? Vou rodar o produto aqui. Opa, estou rodando errado aqui. Vou rodar com o debug, né? Estou rodando. Então, eu vou rodar, já autentiquei. Beleza. Aí, eu vou mandar imprimir então. Vou mandar imprimir. Beleza, mandei imprimir aqui. Aí, ele achou, primeiramente, o caminho do relatório. Ele achou onde o relatório está armazenado. E agora, ele vai achar para mim, aonde a foto está armazenada. Aí, ó. Ah, mas Sérgio, é o mesmo caminho que está digitado lá. Sim, mas ele está descobrindo isso em tempo real. Então, se você mudar de diretório, essas coisas, dá para você mudar a aplicação para qualquer diretório. O que eu preciso fazer agora? Vou até parar aqui. Agora, deixa eu só acertar o nome. Eu preciso pegar esse caminho aqui e passar para o relatório. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer através de parâmetros. Então, o que eu vou fazer? Você vai lá no relatório. Você vai lá nos parâmetros. Então, a gente vai ter que criar um novo parâmetro. Assim como eu expliquei para vocês já como criava para fazer o filtro. Então, aqui, eu vou no parâmetro, você vai dar botão direito. Aí, você vai dar create parameter. Aqui na direita, você vai ter que dar um nome para ele. Eu vou colocar caminho do banner. Caminho, underline, banner. Ele vai ser do tipo string. Beleza. Vai ser do tipo string. Fez isso. Salvei. Agora, o que eu vou fazer? Agora, o que eu vou fazer? No lugar da foto, eu vou passar esse parâmetro aqui. Então, eu vou vir aqui no lugar. Clica na foto. Na imagem. Vem aqui na aba image. Clica aqui no caminho da foto. E aqui, você vai escrever... Você vai colocar cifrão. É, ou pega aqui, né? Parâmetros, ó. Parâmetros. E pega o caminho banner. Então, você troca isso daqui. Você apaga. E troca por caminho banner. Aí, ó. Finish. A foto vai sumir. Por que ela vai sumir? Porque ele não sabe ainda o que... Qual que é o caminho do banner? Ele não sabe. Agora, o que você tem que fazer? Agora, via aplicação, eu tenho que passar esse caminho para o relatório. Então, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou compilar ele aqui. Deixa eu compilar ele. Beleza. Ele compilou certinho, ó. Agora, via aplicação, eu passo, ó. Então, aqui, via os parâmetros, o que eu faço? Eu passo, parâmetros, ponto, put. Aí, o que eu faço? Eu coloco caminho, underline, banner. Que foi aquele que eu acabei de criar. E eu passo a minha variável, ó. Caminho, banner. Então, o que ele vai fazer? Em tempo de execução, ele vai descobrir o diretório, o caminho completo do banner. E passa ele para o relatório através de um parâmetro. O legal é que se você mudar para o D2 ponto, mudar de sistema operacional, mudar de diretório, qualquer coisa que você faça, ele sempre vai descobrir. Então, ele sempre vai calcular o caminho completo do banner a partir desse comando get real patch. Então, pelo menos, você perde de ver a imagem quando você monta o relatório, mas você ganha como poder de você conseguir mudar o seu projeto. Então, por exemplo, quem tentou hospedar o projeto no D2, por exemplo, com certeza deve ter percebido que não funcionou os relatórios. Por quê? Lá no D2 eu não expliquei, o D2 ele é baseado em Linux. Ele tem outro caminho de diretório, ou seja, ele não ia achar os relatórios. Agora, você faz essa alteração que ele vai funcionar no D2 perfeitamente. Então, agora aqui, deixa eu vir aqui, fazer a autenticação. Fazer a autenticação. Beleza, agora eu vim aqui no produto. E vou mandar imprimir o relatório. Vou mandar imprimir. Vou esperar... Opa, será que deu algum erro? Deixa eu ver aqui... Não, não deu nenhum erro. Ele não imprimiu. Deixa eu ver... Ah, sim, está aqui, estava aqui embaixo. Então, aqui, gera ele em PDF, no formato que você quiser. Então, vou pegar esse Microsoft Print to PDF aqui. Alguns têm me mandado perguntas falando que, às vezes, o relatório gera errado. Eu tenho percebido que tem dado problema no plugin que vocês estão usando. Então, aqui, relatório, salvar. Aí, eu vou lá e abro agora essa foto. Então, eu vou lá agora e... Onde eu salvei... Deixa eu até... Acabei esquecendo onde eu salvei. Vamos ver, foi no downloads, né? Downloads. Relatório. Cadê? Relatório. Não, não foi aqui. Documentos. Aqui, relatório. Então, eu vou vir aqui e vou abrir ele aqui para a gente ver. Aí, ó. Aparar... Ah, o celular ficou igual, estava antes. Não, não é que ficou igual, estava antes. O resultado final é o mesmo. Mas, o processo de busca da imagem, ele descobre o caminho da imagem em tempo de execução. Então, agora, você pode mover a sua aplicação para qualquer diretório que os seus relatórios não vão ter problemas. Esse mesmo tipo de procedimento você pode usar para qualquer tipo de arquivo que depende da localização. Então, nunca é bom você usar o caminho absoluto, é o nome correto. A gente está usando o caminho absoluto. O caminho absoluto é aquele caminho a partir da raiz. C2 ponto, barra, blá, blá, blá. É sempre bom usar o caminho relativo, que você só passa o caminho, o subcaminho, e aí ele descobre o restante em tempo de execução. Mas, beleza, então. Era isso que o Renato queria que eu fizesse. Tá aí, então. Deixar o meu agradecimento novamente para ele. E falar novamente para vocês. Não esquecer de se inscrever no canal. E, caso gostou, deixa aí o seu gostei. E, caso tiver algum problema ou alguma sugestão, deixa aí nos seus comentários, que depois eu vou estar lendo. E essa aula depois eu vou deixar lá no GitHub. Beleza? Então, pessoal, é isso. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.